Vamos então conversar, que a menino nos podemos ir, que é para a gente nos acordar. Vamos devagarinho, tu vai olhando para o chão, Vamos tropeçar nos caminhos, teu olho foi, sabia, é mesmo a caneca de mim. O vídeo que eu movei, o vídeo que eu movei, foi feito pelo povo. Foi feito pelo povo, aí era vídeo feito, mas não já era vídeo novo. Eu sou da minha alveia, eu sou da minha alveia, e agora vai-me dizer, que a caneca estava cheia. Isto não te vou dizer, isto não te vou dizer, deixa-te de ser burcão. Deixa-te de ser burcão, se a caneca estava cheia, eu sou o borrachão. E era o que querias dizer, Manuel não digas não. E aqui é que se elas dão, e aqui é que se elas dão, e a cantar-nos do sozinho. Já cantar-nos do sozinho, nós vimos por aí abaixo, pelas pedras do caminho. É no engenho do linho, é no engenho do linho, é no engenho do linho. E eu continuo a cantar, e eu continuo a cantar, e eu continuo a cantar, o momento eu te mando ouvir. E ao rumo a quem te mando ouvir, isto era lindo, vai vir a medo, vai fazer a monta para se cobrir. E quando o dia morrer, quando o dia morrer, em certeza vai parar. Olha que santa faltinha, os velhos nos vai baixar. E aqui canta só quem sabe, escuta aí o que eu te digo, aqui canta só quem sabe. E aqui canta só quem sabe, e a quadra que tu disseste, oh Runa, isso é verdade. Meu amor é labrador, meu amor é labrador, e tinha um arado, e tinha um arado. Isto é uma ripadeira, aquilo é um amalhado. Onde vem o que eu te digo, onde vem o que eu te digo, eu sou pai e tenho filho, não sabes o que é aquilo, oh Rua mãe é um sorrinho. E aqui o que estás a ver, e aqui o que estás a ver, escuta o meu cantar, e tu tira o chapéu, com aquilo vais te pentear. Tu estás a ficar careca, tu estás a ficar careca, olha vai devagarinho, olha vai devagarinho, tem que cobrir essas entradas, mete logo o quadro de leio. E está chegando ao fim, está a noite chegando ao fim, olha aqui o nosso cantar. Ai aqui o nosso cantar, vem vida esta senhora, e bate palmas no ar. Estamos a cantar cá dentro, estamos a cantar cá dentro, e já canta amor lá fora. E já canta amor lá fora, eu acho que não me engano, aquilo ali é uma nora. Oh senhora da boa hora, oh senhora da boa hora, eu já te vou explicar, vamos lá bater o pescoço, e a nora começar a puxar. Isto é o que eu ouvi, isto é o que eu ouvi, isto é o que eu ouvi. Só querem a patear Disco, dosta, te vou dizer Oh, Romeu, eu a cantar E tu já vais entender E ao fim da nossa campiga As senhoras nos vão dizer Aquilo que o mestre chama Eu pra mim é o mamão Aquilo que o mestre chama Eu pra mim é o mamão Não sei se é ou não Mas eu aqui me sou Falte dizer uma coisa Falte dizer uma coisa E vai ser pra nós hoje Vai ficar para nós hoje E está-te mais assim É um barro de boi Oh, Manuãe E para ficar conhado É que eu me canto hoje É aquele que eu acho jovem É um barro de boi É um barro de boi É um barro de boi